Fala minha galera, olha aí, levei meu irmão pela primeira vez em alto mar rapaziada E o cara já chegou num dia fantástico, água limpa, dia ensolorado E o rapaz chegou tirando muito peixe da água pessoal Vou deixar vocês com esse vídeo fantástico aí e vamos que vamos Fala galera, bora pra mais uma galera, olha aí, alto marazão daquele modelo Eu estou com o meu brother Joese, trouxe meu irmão Renan aqui Tem mais um parceiro lá também que a gente trouxe, eu acho que já tá maleado Já olhamos ali uma galera, uma turma de gaivotas ali em cima de um cardume de peixe É lá que a gente vai galera, operação SN mais uma vez Tá aí nosso capitão antes, tá lá, o homem é fera Só bota em cima do peixe aí, ó Vamos se organizar pessoal, a gente já tá com tudo montado O criador sorriso do cara aí, ele já tá comemorando antes do tempo meu irmão Primeira vez que ele vem no mar e o primeiro peixinho que ele vai tirar aqui vai ser hoje Vamos batizar o cara Vamos nessa Olha o tanto de gaivotas aí cara Nossa, hoje vai ser show rapaziada, vai sair muito peixe Vambora, vamos pra linda Rapaziada, já paramos aqui praticamente em cima do peixe Botei um X-Honey aqui da Big One Vou já dar uns arremessos aqui antes, ainda não vai parar o barco A gente vai dar uns arremessos pra ver se o peixe realmente tá por aí Olha esse gentezinho desce bem, porra já peguei ó, já peguei peixe aqui ó, tibiro Peguei o sonho da minha vida, logo um tibiro de cara Pega o peixinho Caraca, a gente jogou uma pegou o brilho Eu vou quebrar? Eu não sei, eu joguei, quando eu referia ela veio sozinha, não sei se não Olha aí o peixinho, é o primeiro peixe tibirinho ó O peixe que a gente mais adora pegar aqui Isso aqui pra furar uma mão rapaziada, vocês não tem noção não E ele já arrancou meu gig e jogou fora Cara, esse peixe aqui realmente hoje eu tenho que ter Hoje Hoje realmente eu digo, esse aqui meu amigo, eu não gosto dele viu Eu gosto de pescar, mas esse peixinho aqui ó, já levou meu gig E joguei de primeira rapaz Mais conhecido como peixe sonho Aí galera, vamos soltar o peixinho aí, primeiro peixe do dia, vai te embora Lu Isso aí fura uma mão danada galera Aí galera, botei outro gig aqui, infelizmente aquele meu acabou aprendendo o snap Perdi o gig, matado, no primeiro arremesso já peguei o peixe Vamos ver o que a gente ainda pega aí Tô querendo acertar o pampo galera Tô querendo acertar o pampo Pergou? Pergou só Pergou só Pergou Com força mesmo, com força Levanta mesmo, esse gig Joga e levanta o gig mesmo do fundo, levanta com força, não dá só esses toques não Pergou só É uma loucura aqui na minha linha, acredito Olha o serra lá, tá vendo? Tô querendo, mano Passou bem assim Aham Bateu Olha lá, vai lá, vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei Aí Olha a minha linha aí, Joel E aí, Joel Aí, peguei aqui Só não sei o que que é Vamos bater alguma coisa aqui Peixe bom Tá parecendo o Tibiro É ele mesmo Que sonho Ah, é uma varinha de 12 libras, rapaziada Bebendo a água Pra lá, mano Que isso De novo, donado do Tibiro É, eles estão aí só com gol de gás É, vou ter que fazer isso Olha aí, rapaziada Mais um Tibirinho aí Deixa eu botar pro outro Se tiver ele aqui, que ele já tem experiência Rosinha, pega bacana aqui Demais Ó, peguei aqui, ó Ai, soltou Peguei outro Mano, é o seguinte, ó Tu vai jogar pra cá E vem trazendo a isca pra cá Parece um peixe diferente aqui Guarajuba Entendeu? Joga a isca pra lá E vem descendo aqui, ó Na tua frente Aí, rapaziada Mais um peixe aí na linha Operação SN Não falha, galera Pode chegar que tem peixe Joga pra cá Joga pra cá, é Ó, varinha Vai quebrar a varinha Vai quebrar a varinha Aí, rapaz Agora a juba Agora a juba Certeza Aí, ó É ela mesmo É a varinha Que é 12 libras, ó Aí Ela sai e sai girando Rapaz Tem uma força Tô desequilibrado aqui, galera Tá mexendo muito hoje Mais um peixinho Aí, ó Olha aí Mais um na linha Vamos deixar essa daqui Pra gente almoçar também Olha aí O mano pegou logo Um sonho de primeira Um sonho de valsa Lá vem Mas no primeiro peixe Já tá bom, hein Olha a briga Olha a briga Top de linha, hein Não é o sonho, mas É o sonho sim O famoso tibiro Furador de mão É o brinde Da água salgada Não Olha a corrente lá na onda, mano Vou pegar agora a jubei Que tu vai gostar Vai Vai Acertar um pompinho aqui Que vai ser massa, ó Ó, pegou Bora Ah, rapaz Eu te viro E, mano Tu não levanta ele assim, não Tu quebra a vara Tu faz assim, ó Se ele chegar bem na abelhinha Tu abre o carretel aqui Tu fica botando dele E segura a linha assim, ó Senão tu quebra a vara É, rapaz É, rapaz Parece que o homem pegou o jeito Esse é Guarajuba Olha, mais um peixinho Materialzinho que ele tá usando aí Vara Impacto Carretilha Brisa Light Guarajuba Esse aí é mais forte Tá cacetada da porra Segura essa varinha aí, senhor Minha mão não sai não Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é É ela mesmo Foga a linha lá Abre a carretilha E pega Sobe a vara E isso aí tu pega na linha Vai soltando a linha É isso Vai soltando a linha Até tu conseguir pegar Aí Show de bola, cumpadi Olha aí Ah, agora esse peixinho é top, ó Show, moleque Impressionado Cuidado, mano Cuidado Tem que pegar no peixe Pega no peixe assim, ó Pode pegar esse aí Não espeta não Isso Passa pra baixo Aí segura mesmo com força Aí tira o azol Vou botar força Pra tirar isso Segura Fazer uma foto rapidinho Pera aí Foi Fora atrás de nós Pera aí E aí galera Mais uma que sai na varinha De 12 livros Mais um sonho de tibiro Bora ver o que que é Aparecendo tibiro não Aparecendo agora juba Faz essa varinha É forte, rapaz Vamos ver o que que é Sendo guarajuba Ela mesmo Essa vou deixar pro almoço Já pega aí Bora agora A juba sobe logo Aí Aí galera Mais um peixinho Essa aqui Nós vamos deixar pra almoçar Vamos fazer um assado Isso aqui vai ficar pra ele Esse aqui Botei um giga mais pesadinho Pra descer mais Esse pega os peixes Estão mais embaixo Tava batendo muito tibiro Meu gol Já pegou Opa 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 Peixinho bom aqui Pegou na caída Moleque Na caída zona Vamos ver o que que é Acho que agora ajuda É aquele esquema Joga pra cá assim Até passar na tua frente Aí Pichei Esse I Acho Parecendo Pampo Se põe muita moleca Aí se eu solta Tira o disco Pegou mano Troquei o giga do Pampo E eu tô achando que entrou ele Ah não Agora a juba Pela briga aqui Mandar esses toques É Ela mesmo Aê Rapaz Que pescaria massa Ih Ficou com a vida Ela levanta o problema não Pegou Pegou amanhã agora Pegou São tudo bem aqui mano Estão batendo o meu giga Aqui a doidado É Meu irmão agarrou Outro aqui ó Peguei Dublê Dublê aí ó Será que tem peixe? O que é isso ganha? Eu só dá pra ser Guarajuba Olha isso Será que tem peixe menino? Olha o dublêzão de guarajuba aí ó Olha aí ó É elas galera É elas É a famosa É a famosa guarajuba Mais conhecida como chicharro Charelete Olha o tamanho dessa Rapaz É Aí Coblêzão Coblêzão Tá aí ó Separamos o peixe Tô assado Agora tudo que pegar Vai voltar pra água Rapaz Irmão pegou mais uma aí Pescaria hoje tá rendendo Um atrás demais Essa bichinha tem força né mano Demais É uma briga É top Tá bom Tá legal Não pô Bota um amarelão Um rosa Olha aí ó Tá batendo é certo aqui Não Tudo aqui embaixo pertinho Bota um rosa Essa coisa Essa coisa é boa Quando o sol tá estralando Pegou outra aqui ó Ô peixinho bom Menino Peixinho bom Compaz Aí É o teu aí Entendeu? E alarme Aí mais uma galera Mais uma Garajubinha aí Essa menorzinha Marioma Só olhar pro horizonte aí Pra ver se melhora Aí foi pra vida automática Tá olhando pra longe É galera Será que tem? Será que tem o peixe Meu É doido rapaziada Vou encerrar esse vídeo Com esse peixe aqui Vou agora só curtir Uma pescaria bacana Tirar um e outro aqui Se bater mais um corretão Aí eu deixo pra vocês Vamos encerrar o vídeo com isso Hoje já foi bom demais Já deu pra se divertir Já deu pra ver uns peixinhos na linha Agora eu vou só curtir também A pescaria Deixa eu ver o que é aqui Agora ajuda com certeza O cardume delas aí O cardume delas aí Jiguzinho aqui fez sucesso Gostaram do gig Mais um pra finalizar E agora vamos só curtir a pescaria Valeu turma Fiquem todos com Deus E até o próximo E até o próximo aí E aí E aí